Gente, ao lado da cangote sorvetes, que foi o vídeo da semana retrasada, quem não viu, vai lá assistir, mas depois desse vídeo tem a Uie Cooks, com essa identidade visual toda holográfica, toda moderna, versão pocket, igual aqui na cangote, não tem mesa, é grab and go, bem moderno mesmo essa proposta, então bora lá. Vamos lá para provar os cookies da Uie. Essa marca existe há 6 anos, o dono daqui da Uie Cooks, ele fazia feirinhas, aceitava encomendas, não tinha um ponto aberto. Esse ponto da Uie Cooks foi aberto em dezembro, então gente, fresquinha, cheirando a fresquinho, tudo novo por aqui. Eu estou, assim, apaixonada pelo design da loja, pela identidade visual dela. Gente, olha isso daqui, é muito bonitinho, é muito legal, é muito pocket, é muito, sabe, dinâmico. Olha só esse menu para pedir, que legal, porque aqui não tem, tipo, um caixa, você pede por aqui, é tudo bem prático, bem moderno, né? São botõezinhos, aí a gente seleciona o que a gente quer. Esses são os sabores disponíveis no dia de hoje, tá, porque altera, muda conforme o dia, a sazonalidade. Bom, gente, eu vou querer este aqui, ó, do Pou's, que é um, que é novo, tá? Eles fizeram em parceria com uma pizzaria, e vende lá na pizzaria, vende aqui, é o primeiro dia que está no cardápio e eu vou pedir, ó. Aparece aqui, ó, Pou's Marshmallow. E o outro que eu vou pedir, eu estou super em dúvida, que eu quero provar dois Cooks aqui. Eu não sei se eu peço doce de leite com nozes, cocada, amendoim, e aí? Então vamos pedir o de doce de leite com nozes? Café coado eles também têm aqui, então para quem quiser comer um Cooks e tomar um cafezinho. Agora vamos finalizar o pedido. Dá para você colocar para viagem ou para comer agora? Eu vou comer agora. Deseja receber o comprovante via WhatsApp? Não precisa? Ah, sim, vai, vamos receber porque daí eu mostro para vocês. CPF na nota? Não. Cartão ou dinheiro? Cartão. Crédito ou débito? Débito. E bora pagar. Aí aqui sai o ticket, gente, com o pedido. Vamos esperar. Pagamento aprovado. E... Tcharam! Obrigada, moça. Nossa, que pesado. Bom, gente, esses são os dois Cooks que eu pedi para provar. Esse é o Pou's, que é aquele Cooks que eles fizeram em parceria com a pizzaria. E esse aqui é o de doce de leite com nozes. Mas vamos em etapas. Vamos começar por qual? Acho que esse, né? Porque esse deve ser mais intenso, né? Vamos começar com esse. Doce de leite com nozes. É pesado, viu? Ó. É aquele estilo de Cooks americano, crocante em volta, macio por dentro. E é apetitoso, né, gente? Olha só isso daqui, olha esse doce de leite. Olha essas nozes aqui. Massinha cheirosa. Mano, que delícia. Tem que pegar outro pedaço para ver se é tudo isso de bom mesmo. Se é real. Não sei se dá para vocês verem, mas é super úmido dentro. O docinho de leite aqui, ele traz mais uma umidade e um sabor maravilhoso. É um doce de leite bem saboroso. As nozes dão uma crocância. E essa mistura de sabores, essa combinação de sabores, é incrível. A massa é muito boa, viu, gente? Não é aquele doce extravagante, aquele Cooks que você come um pedaço e ele já descargando a garganta. É um pouco docinho, sim, porque é um Cooks com doce de leite. Mas não é um doce enjoativo, sabe? É um doce gostoso. E o que mais me chamou a atenção foi a textura dele. Que realmente é bem macio, é úmido e é muito, muito saboroso, gente. Uma combinação que quase nunca dá errado é doce de leite com nozes, né? Não deu errado e essa massa tá maravilhosa. Então vamos pro próximo Cooks, senão eu vou comer isso daqui inteiro. Eu não vou aguentar o outro. O segundo Cooks da Ui. Olha só isso. Deixa eu tirar daqui. Não, tem que tirar daqui pra vocês verem. Olha. Pesado, viu? Olha a cor dele, que coisa mais linda. É o resultado de uma parceria deles com a Poe's, que é uma pizzaria no estilo americano. Como a Ui, se inspira bastante nos Cooks americanos, em marcas assim, com essa vibe, com esse design americano. Conversa bem com a Poe's, eles tiveram essa ideia. Então esse Cooks vende aqui na Ui e lá nessa pizzaria na Poe's. Por isso que o nome é Poe's. É chocolate e marshmallow. A cara é boa, né? Pra quem gosta de marshmallow, então, pula lá. Deixa eu virar aqui pra pegar o marshmallow. Olha, tá desfazendo, ó. De tão macio que é. É uma delícia. O marshmallow vem também na medidazinha. Não é aquele exagero, sabe? Se fosse muito marshmallow em cima ou recheado, ou tivesse mais quantidade assim dele, ficaria enjoativo. Mas aqui também tá na medida. O chocolate é super saboroso. Essa massinha de chocolate eu gostei. Eu acho que ia gostar até dela pura. Só o chocolate. Chocolate, para os meus amigos. Vocês iam gostar dessa massa, viu? Olha como ele é úmido. Um verdadeiro Cooks americano. Bem perfeito. E o mais legal é que esses Cooks, esses sabores, foram pensados e elaborados pelo próprio dono. É o original. Gostei bastante dos Cooks daqui. A massa é maravilhosa. E eu tô com dificuldade de dizer qual que é o melhor, porque eles são bem diferentes. Mas eu acho que, por pouquíssimo, assim, isso aqui, ó. O de doce de leite com nozes me ganhou por isso aqui, ó. Por quê? Eu amo a textura das nozes. Quando ela vem com esse cremoso do doce de leite. E nessa massa super saborosa, úmida. Gente, que delícia. Então, se você gosta de doce de leite, se você gosta de nozes, eu recomendo esse. Se você for chocólatra, prova esse da Post. Eu não sei se vai ser temporário, se vai permanecer. Não perde essa oportunidade de vir provar, porque é muito gostoso. E se não tiver, tem outros aqui, a base de chocolate também. E eu acho que é justo sinta esse valor pelos ingredientes que eles utilizam. E é perceptível. Não é aquele Cooks que você mastiga e sente o açúcar quando você mastiga. Aquele super açucarado, em excesso. Que a massa é enjoativa, que é super doce. E que tem aquele montão de 300, de 800 e mil essências. Aqui não tem isso. Porque é bem generoso, é bem servido, sem miséria. Então, e aí, Ana? Faz uma pauta aqui, que vocês não vão perder tempo. E ainda dá pra unir duas coisas boas. Dá pra vocês experimentarem o sorvete da cangote e o ui no mesmo dia. Imagina! É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo review, desse aí, Ana, feito com muito carinho. Não esquece de curtir aqui embaixo. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Porque toda terça tem um vídeo bem legal por aqui, feito com muito cuidado e carinho pra vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!